Há 30 anos, o dia 1º de dezembro é a data escolhida para chamar atenção para a luta contra a AIDS. Nestas três décadas, muita coisa mudou. Eu visitei uma casa que apoia os pacientes e constatei que o tratamento pode ter ficado mais eficiente, mas o coquetel que melhora a vida dos soropositivos ainda não trata o preconceito. A unha azul é homenagem ao Cruzeiro, time de coração de Simone. A vaidade é a mesma de 22 anos atrás, mas de lá para cá, algumas coisas mudaram. O então marido teve casos extraconjugais e acabou passando o vírus do HIV para ela. Em 1996, o preconceito era grande. Olha a minha cara assim, e é meus amigos. Ele olha a minha cara assim, você está boa assim, mas eu estou. Achava que eu estava morta. No caso de José Andrade, a AIDS foi resultado da falta de prevenção. Fui para a Gandaia à noite, entendeu? E aí o que acontece? Ficava com mulher, não usava prevenida nem nada, acabou que eu peguei AIDS. Peguei HIV, entendeu? Eu achei que se eu pegasse, eu ia morrer. De acordo com o boletim epidemiológico HIV-AIDS, por ano são registrados 40 mil novos casos no Brasil. Dos que carregam o vírus, apenas 53% fazem o tratamento correto. O grande problema é que 11% das pessoas que estão contaminadas não sabem que estão infectadas. Só neste ano, 979 novos casos foram diagnosticados no Estado e 39 pessoas morreram por causa do HIV. E olha que o tratamento melhorou muito com o tempo. Cadaquilo não tinha tratamento. Abril em 85. Começa a ter tratamento em 87. O chamado coquetel é de 96. Na época de 96, quando chegou, foi um alento, mas a pessoa tomava 18 medicamentos por dia. Chegamos agora em 2018. O tratamento é feito com um medicamento 2, que parece simples, né? Que não é simples. Você conversou com pessoas vivendo, estão tomando remédio todos os dias, a vida inteira, com efeito colateral, com possibilidade de ter problema. Então a mensagem principal nessa evolução, na expectativa de controle efetivo da infecção pelo HIV, eliminação da AIDS, é baseada na prevenção, primeiro, e no tratamento daqueles que estão infectados. O tratamento é tão eficaz que ele impede a transmissão. Ele serve para a pessoa e serve para evitar a transmissão. A AIDS é uma doença que afeta muito mais do que a imunidade de quem é infectado. E hoje, na prática, atuando diretamente com o público, a gente vê que é um impacto biopsico-social. São impactos na saúde, na questão psíquica e nos relacionamentos com familiares e com a própria sociedade. O isolamento imposto a quem assume ter o vírus HIV ainda é grande. Para o infectado, o calor humano é um grande remédio. Que os aceitem como eles são, que os veem como pessoas normais. É bom saber, vale a pena repetir 30 anos depois, né? O HIV só pega situações muito específicas. Relação sexual não protegida, pode ser vaginal, anal, que o risco existe nas duas. Contato com o sangue infectado. As pessoas que compartilham droga, que é tão raro hoje, né? Da mãe com HIV para o filho de recém-nascido, que já está praticamente controlado. Se o diagnóstico for feito, o tratamento impede a transmissão. São esses os métodos. O resto é de nada. Solidariedade, abraço, morar junto, dormir junto e ir no mesmo banheiro. Nada disso é possível de transmitir o HIV. O accelerator é de nada-nascido. A hora de saber que euIM contigo, quando tem o dano a消ismo. Direito